Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje é dia aqui no canal de unboxing de panela de arroz elétrica da Mondial modelo Bianca Rice 5 Panela elétrica mundial barata, será que ela é boa? Bora fazer unboxing e ver tudo que vem aqui e se a panela é de qualidade ou não Então meus amigos, aqui está a caixa da nossa Mondial Bianca Rice 5, então o nome dela sim é Bianca, modelo Bianca, bem legal Panela de arroz elétrica, é um modelo com preço bem interessante, inclusive o link de onde eu comprei está aqui na descrição, primeiro link Aqui ele diz que cabe 5 xícaras de arroz, aqui temos outras informações como acessório Cozy Vapor Então ela vem com esse acessório aqui para cozinhar ao vapor, permite o preparo de verduras e legumes ao vapor Então ao mesmo tempo que você está fazendo o seu arroz aqui na panela, você pode colocar esse acessório aqui e cozinhar seus legumes no vapor também Mais praticidade, mais modernidade e aqui olha só que legal, acompanha livro de receitas E tem um ano de garantia pela Mondial e aqui também dá para ver como que a panela elétrica da Mondial é Então aqui tem o modelo, aqui uns desenhos bem bonitos, ela é toda branca, Mondial, aqui os LEDs e o botão ali Vamos ver aqui o que mais temos, desse outro lado temos aqui as mesmas informações que tinham ali na frente E aqui você prepara arroz doce, legumes, molhos, arroz integral e muito mais Já aqui do outro lado da caixa temos algumas informações bem interessantes, então ele vai informando tudo o que tem na panela Aqui ele já diz que tem válvula de saída de vapor, acessório para cozimento a vapor, revestimento antiaderente, lâmpada piloto, indica o funcionamento do aparelho Decoração exclusiva, mais charme e beleza em sua cozinha Tem uma alça de transporte, tampa basculante com travamento Coletor de vapor que recolhe a água condensada durante o funcionamento do produto Função aquecer, então além dela cozinhada também mantém quente né, enquanto você não come E aqui ele informa que vem alguns acessórios como a colher e também aqui esse copo medidor E agora chegou a hora então de abrirmos a caixa, fazermos o unboxing em si da nossa nova panela elétrica da Mundial Vamos ver se ela é legal, se ela é boa ou não Lembrando que o ligando pela primeira vez onde a gente vai cozinhar com ela vai sair provavelmente amanhã Ou no máximo depois de amanhã, então se inscreva no canal para não perder Aqui então ela vem toda bem protegida, vamos tirar aqui direto desse saco, acho que fica mais fácil Aqui dentro temos a colher, então ela vem com essa colher que eu já vou mostrar em detalhes para vocês E não temos mais nada dentro da caixa, vou colocar a nossa panela elétrica aqui na nossa mesinha Ela é bem bonita, ainda mais para o preço, ela é muito linda e bem acabada Então aqui está a Bianca né, vou chamar ela assim, panela elétrica da Mundial Aqui temos o botão para aquecer e para cozinhar, lembrando que quando ela termina de cozinhar Ela automaticamente passa para o aquecer, então não tem perigo de você pegar sua comida fria Tem essa parte cromada aqui muito bonita, aqui tem o LED que informa que está cozinhando Aqui o LED que informa que está aquecendo, acompanha essa colher aqui bem bonita Olha só, bem show a colher para ajudar você no preparo do seu arroz e de tudo mais que você for fazer aqui Vamos ver do outro lado, aqui tem esses desenhos, olha só, tanto desse lado como desse aqui também Ela é toda em metal aqui tá galera, não é plástico, é metal sim Então aqui é pintado, não é um adesivo, é pintado mesmo, a mesma coisa aqui é pintado Então aqui ó, mais desenho aqui, bem bonita, bem show toda branquinha Aqui em cima tem escrito, atenção, para evitar risco de queimaduras, não coloque a mão durante o uso Então aqui você não pode colocar a mão porque vai ficar quente Aqui temos a parte que ele fala ali que pega a água que condensa do vapor e coloca aqui Então isso é bacana Aqui em cima temos um botão na tampa, olha só Então vamos apertar Nossa, eu estou adorando essa panela aqui Eu achei que ela seria bem simples pela faixa de preço dela, mas se não ela é muito boa galera Muito interessante, olha só, incrível Estou curtindo pra caramba essa panela Então aqui o botão você aperta, olha só E você abre e fecha E aqui você tem essa parte aqui que eu acredito que seja para evaporar Eu acredito que aqui a gente vai mexer na hora do preparo Mas no vídeo onde a gente vai cozinhar pela primeira vez com ela Daí a gente vai estudar ela e a gente mostra pra vocês pra que funciona exatamente Abrindo aqui então temos o cabo O cabo vem até empacotado, olha só que interessante Cabo padrão Brasil, branquinho Aqui você consegue usar no Brasil todo Ali a outra parte Então bem bonito o cabo Não é um cabo muito comprido, mas também não é pequeno Acho que vai ser tranquilo de usar Aqui temos a parte de cozimento a vapor Que você pode cozinhar legumes e várias outras coisas Aqui temos o copo medidor Então aqui já diz que tem 160ml, acredito que seja isso E aqui temos xícaras, né? Então tem duas medidas Então tá aí o copo medidor Aqui temos o livro de receitas Que vem de brinde com essa panela Então aqui livro de receitas, panela de arroz mundial Vamos ver se tem foto, como é que funciona Pelo que eu tô vendo não tem foto Tem só o que você tem que fazer E o que precisa pra fazer as receitas Mas tem várias receitas, vamos ver quantas receitas que tem aqui Temos 15 receitas, então a última é de arroz doce Mas tem risoto de pera, almôndegas ao sugo Arroz doce com leite condensado e várias outras coisas E uma coisa interessante é que quando termina o livrinho de receitas Começa o manual de instruções, todo em português Aqui você tem informações Aí aqui tem as figuras, né? Que ajuda você a entender melhor Aqui temos a parte da panela em si Que é antiaderente E olha só que show Sai completamente O que facilita muito Depois que você faz sua comida Facilita muito na hora de lavar, né? Na hora da limpeza Então tá aqui Antiaderente, bem bacana Aqui também tem uma parte que diz aqui a quantidade, né? Tem essa parte medidora aqui pra facilitar a sua vida Ela é toda, olha só Em material de qualidade Antiaderente Aqui temos a parte da panela em si Que faz aqui a medição pra saber se terminou de cozinhar ou não E ali a parte que aquece Então a parte de dentro da panela é assim Toda bem forte Bem boa mesmo Aqui temos essa parte em metal também Que pega a umidade Aqui tem aquela parte que eu falei pra vocês Que eu vou ter que estudar pra entender Porque a outra panela que a gente já usou aqui no canal Não tinha isso Então eu vou ter que entender bem como é que funciona Essa válvula aqui Mas é mais ou menos isso, galera É uma panela muito bonita De extrema qualidade Eu gostei aqui, olha Que você travou Ela não abre, olha Você pode até levar pra onde você quiser E aí pra abrir é só fazer isso aqui Então é bem bacana isso aqui Gostei muito Bianca Rice 5 da Mundial Vem vários acessórios aqui pra você fazer seu cozimento a vapor Aqui temos a colher Então assim, bem bacana Bem completona Tem também o copo medidor aqui E é mais ou menos isso, galera O unboxing de hoje vai terminando aqui Espero que você tenha gostado Não se esqueça de inscrever aqui no canal Porque a gente vai testar várias panelas elétricas Inclusive nos próximos dias vai sair a gente cozinhando com ela Pra saber se de fato ela é boa Como é que eu preparo do arroz nela e tudo mais Então se inscreva pra não perder Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui!